Hoje é o dia que eu te levo lá pra treta Hoje é o dia que eu te levo lá pra treta Hoje é o dia que eu te levo lá pra treta Hoje é o dia que eu te levo lá pra treta Luz amazana Então é só o Claudineu Lourenço Pega no ar Quando a minha duas bestições ficou por aqui Vou passar, vou passar Então vem me saciar, então vem matar minha serra Vem passar, vem passar, vem passar, vem passar Vem passar, vem passar minha serra no teu cacete Vou passar, vou passar, vou passar, vou fazer O pau, o pau, o pau, o pau, o pau, o pau molhada Esse é o Dante do Ramo Vai mandar pra tu que tá Mavinha, pra f***er comigo, tu não pode ser careta Já novinha lá do outro, pode aguardar a noite E casga, e casga na buceta Tenta rasgando a buceta E casga, e casga na buceta Tenta rasgando a buceta Na minha sereca, na minha serequinha Vai, mexe na minha sereca, na minha sereca Vou dar no meu cu na minha sereca Vem novinha, olha essa Vem novinha, olha essa Vou dar no meu cu na minha sereca Vem novinha, olha essa Novinha é preparada, que eu vou te rasgar no bem Para vir aqui do rosto Toca, toca, você tá dela Masga, 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 você tá dela Masga, 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 você tá dela Masga, você tá da buceta de corpo Masga, 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 você tá dela Escove a posição e baixe o botão Já que ela é mó pescoço Já que ela é mó cadela Toca, xerê, toca, xerê, cardela Masga, xerê, masga, xerê, cadela Toca, xerê, toca, xerê, cardela Masga, xerê, masga, xerê, cardela Fizão meus amigos, já vem pra pro gostoso, agora só o Claudinei Lourenço tá entendendo? Bora na buceta, bora na buceta, bora na buceta, bora na buceta, tudo lá dentro Estão na comunidade do Atac, bora na buceta, bora na buceta, bora na buceta, tudo lá dentro Então vai descer de quatro, desce, sobe na minha frente Pente, 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 pente Fala buceta, bora na buceta, bora na buceta, bora na buceta, bora na buceta Leva novinha, leva novinha pra ponte amarela que é de sacanagem quem não gosta Leva novinha lá pro pessoal do atalho Olha quem tá vendo ali, ô novinha, a hora é essa, é a tropa do atalho Pai, pu, 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 metu a buceta, bora na buceta, bora na buceta, bora na buceta É gel é gel, é gel взBin É Pao, água e tre-resta, doma, dou nada, virei covar Vou passar Raupeiro na xeurqué minha Comer e só você da dada de um linha Vou passar Raupeiro na xeuríquima minha Comer e só você da dada de um linha Toma do intervention Vá me soar vos T anything Vá me soar vos önem Comagar galera Com o barra, com o barra, com o barra Do dia que passo no oeste, atrás de sacanagem Sem pro banho pro ataque 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 É o que? 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 Onde do rodo é foda, os moleque perde a linha Quando o DJ solta o bando Balança a barraquinha, balança a barraquinha Balança a barraquinha É o mundo! Hoje, mulher, tu vai ter que sofrer um pouco Vai dar, vai dar pro bom de todo Tá com a grilha aqui do rodo São os pica lá do rodo Que bagunça a mente dela É picanela A tiranha da marcola que engana e diz que é moça Que que tem que tá no quente Ô caralho Muleque é se envolver, tu quer f***er gostoso Vem com a buceta suada, esse é o cabaré do rodo É da putaria com essas gostosas filha da putinha Que joga checa, que passa Checa jogando a Checa na cara dos cria Que joga a tega, que passa a tega jogando a tega na cara dos cria Que joga a tega Joga a tega Já gostaria, já gostaria da filha da putinha Joga a tega, que passa a tega jogando a tega na cara dos cria É bom, é bom essa putaria, com gostosa filha da fudinha Joga a checa, se passa a checa jogando a checa na cara do cão Ô caraca, caraca E aí, Deus, eu tô morrendo, meus pais não tô respeitando E se foda a porra toda não tem que ser em 15 anos Pirim Corvaz, Pirim Corvaz, a tábua do Antares coleciona a vigidade Pirim Corvaz, Pirim Corvaz, a tábua do Antares coleciona a vigidade Aí, meu piro, novinha, senta devagar o bobo Se não, assim, você machuca Aí, 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 meu piro Eu cheguei aqui tranquilo, e eu não vou perder a linha O Juninho falou pra mim, Dudu, eu quero a putaria Porque o baile do Antares tá ligado, faz parte Ele falou pra mim, manda aquela do WhatsApp Eu falei, fica tranquilo, nós é sujeito homem Sei que tu tá no WhatsApp, sei que tu tá no telefone Ele falou, mano, Dudu, você sabe como é O WhatsApp tá lotado, tem babá de 100 mulheres Eu falei, que é isso, mano Só o Claudinei Lourenço, tá entendendo? Eu sei que você é o chefe, é o patrão da pudarinha Ele falou, mano, Dudu, ouça bem o meu recado Tá faz de hoje, dia completa Chamo o Nandinho, meu mano, bate Eu falei, fica tranquilo Piranha, a festa é VIP Se você for solteira, não precisa de convite Oi, pode vir tranquilo E preste atenção Hoje você vai fuder na mini mansão do bordão Desce até o chão Desce até o chão Hoje você vai fuder na mini mansão do bordão Desce até o chão Desce até o chão Hoje você vai fuder na mini mansão do bordão Hoje, mulher, a putaria roda Pode ser na minha base que tu entra na final Vem por vale entrar no crema Vem por vale entrar no crema Deixa envolvendo a buceta na minha fita Deixa envolvendo a buceta na minha fita BATAKANELA Fica a piroca, na pica piroca, na pica piroca, na putzatadela Vai pode ela, faz a canela e fica a piroca na putzatadela Vai pode ela, faz a canela e fica a piroca na putzatadela Salvada cachorra puta piranha Quanto mais tu xinga ela, melhor ela é na cama Esse é o vale do Andares que tá cheio de piranha Quanto mais tu xinga ela, melhor ela é na cama Se taca pique té, mete tudo, mete tudo, mete tudo e goza dentro Se taca pique té, mete tudo e goza dentro Vai pode ela, faz a canela e fica a piroca na putzatadela Ministro self O pai santa, vai a santa não vai, não vai ter te quero fingir O pai santa, vai a santa não E eu sei que tu xode, oi, eu sei que tu fode, eu sei que tu xode Eu sei que tu xode, oi, eu sei que tu xode Gosto daquela mulher E no quarto essa gás O bolo bota a pica e a danada pede Mas com nossos corpos suados Te matando de prazer Mulher fica tranquila O bodão vai te comer 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto